Aê pessoal do YouTube aí, um abraço aí pra todos aí, sexta-feira santa, tudo de bom pra cada um. Eu vou mostrar aquele peixe que eu tinha prometido pra vocês, eu tive um probleminha aqui e agora eu vou apresentar pra vocês a minha tilata aqui, o tamanho que ela tá. Aqui tá meu sobrinho aqui, que vai me dar uma força aqui, me ajudar aqui. Ele já veio hoje, já cedo, já era pra gente fazer isso aí, valeu? E aí fica ligado aí que vocês vão ver aí a gente pegando o peixinho aqui pra vocês verem aí. E eu vou, vem pra cá você, vem, vem, isso aí. Vai, vem. E aí, vai pra vocês aqui o meu peixe, o tamanho que tá. Aí, ó. Aqui tá o peixe. Aí. Aqui tá. A tilata que eu falei aí, ó. Olha o tamanzinho da tilata. Tá vendo aí, pessoal? Isso aí é o resultado aqui da minha, da minha criação. Essa aqui, com certeza, ela vai pra minha filha que tá querendo comer um peixinho. Entendeu? E aí, ó. Olha o tamanho da bicha aí. Segura aí, meu filho. Segura aí. E os peixes. Isso aqui é só uma quantidadezinha que eu peguei aqui. Isso aí. Eita. Show. Valeu, dá o seu like aí. Curte aí pra gente aí. Obrigado aí. Uma boa sexta-feira. Eu e meu sobrinho aqui, ó. Juntinho. Eu e meu sobrinho aqui. 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 Obrigado.